Oi meus amores, tudo bem? A receitinha de hoje é uma deliciosa sobremesa com dois ingredientes. Em um liquidificador, adicione 250 ml de água fervente, um sachê de gelatina do sabor da sua preferência, esse que estou colocando é sabor uva, e um copo de 170 gramas de iogurte natural. Bata por um minutinho. Despeje em um recipiente, se for desenformar, antes unte com óleo o recipiente. Leve à geladeira até ficar firme e bem consistente. Depois de gelado e firme, passe uma faca nas laterais para soltar a gelatina do recipiente e desenforme. Então meus amores, essa é a nossa receitinha de hoje. A sobremesa é essa aqui, com apenas dois ingredientes, um iogurte natural e uma gelatina do sabor da sua preferência. É muito fácil de fazer e saudável. Vou colocar um pouco de ganache por cima, é opcional, é só para decorar. Gente, é muito boa essa sobremesa, é uma delícia. Não esquece de deixar sua curtida e de se inscrever no canal, e também de clicar no sininho para receber as novidades. Deus abençoe a todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.